A concentração ocorreu na entrada da cidade e reuniu militares, familiares e apoiadores do movimento Os profissionais desempenham um papel muito importante diante da sociedade arriscando a própria vida para servir e proteger e hoje reivindicam a valorização profissional A carreata com a reivindicação das esposas dos policiais militares vai ter início aqui na frente da Havan na entrada do município de Icaqual e deverá percorrer diversas ruas do município apresentando as reivindicações da classe polícia militar do estado de Rondônia É importante ressaltar ainda que a PEC 195 permite que as reivindicações sejam atendidas ainda esse ano Nosso governador do estado não está dando o valor merecido dos nossos incansáveis policiais militares e bombeiros do estado de Rondônia Então nós estamos aqui primeiramente pedindo a ele que reconheça o valor desses trabalhadores que não param que incansavelmente estão em prol da sociedade 24 horas por dia das suas vidas Impedidos na Constituição Federal de promover em greve com pena de prisão ou expulsão da corporação Os militares contam com a força das esposas que dão voz ao movimento A princípio que ele reequipar o nosso salário porque está defasado Foi feito um documento no qual ele iria dar 8% Veio a pandemia, nós entendemos a pandemia Porém tem a PEC que dá o respaldo que o estado não gaste além do que ele está alegando Esse valor que não é exorbitante mas é de merecimento dos nossos homens policiais militares e bombeiros Segundo a Associação dos Praças e Familiares da Polícia Militar e Bombeiro Militar do estado de Rondônia A ASFAPOM O atual governo garantiu durante a campanha que iria priorizar as ações de valorização da tropa Com melhoria salarial e estrutura de trabalho Porém, nada foi feito até agora É, nada disso foi cumprido, né Porque foi prometido, merecemos e queremos Porque assim, quero deixar bem claro Nós estamos numa luta árdua, incensante Para que tenha sossego, para que tenha paz na sociedade É os nossos maridos e filhos que estão na linha de frente Incansavelmente Então nós queremos que o estado reconheça o valor desses homens E dê o que é nosso de direito Cerca de 200 veículos entre carros e motos percorreram as principais ruas e avenidas do município de Cacoal Na tarde de segunda-feira O objetivo era chamar a atenção do governo do estado E mostrar a insatisfação dos profissionais da polícia militar e corpo de bombeiros O evento aconteceu de forma simultânea em outras cidades do interior e ainda na capital do estado A população que contou o meu jogo Hoje depois o que diz o disto do Senhor Não é levado e desesperado Pelo nosso governo do militares Nos líderes do Conselho Militar e do Monaco Nós representamos os ideais do Conselho De representantes da categoria militar estadual do estado de Rondônia Queremos valorização já, nosso objetivo, já fomos valorizados em nosso trabalho e em nossa missão. Para isso, todos vamos ter um trabalho, que nos dica, que nos dica, que nos dica.